Olá pessoal, eu sou o Mario Borgo e mais um treinamento de Nuke. Nesse treinamento eu vou falar sobre o Smart Vector e o Vector Distort, que são nodes novos aí do Nuke 10 e que tem uma funcionalidade bem interessante. Essa ferramenta, o Smart Vector, vai criar vetores de movimentos e esses vetores podem ser usados para aplicar elementos, efetivamente como se fosse um tracking, mas o tracking de elementos que se deformam, por exemplo, ou que se movem na cena, sem você precisar efetivamente fazer um tracking você mesmo. Então é uma ferramenta bem inovadora e que tem um grande potencial. Para começar aqui, certifique-se que você está no Nuke X, porque ela só funciona no Nuke X. Então eu tenho essa cena aqui com esse rapaz falando e vamos explorar um pouco a ferramenta, ver como ela funciona. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um nó de Smart Vector. Então esse nó vai efetivamente gerar os vetores de movimento. Então a primeira coisa que você faz é ligar ele na tua imagem e daí você tem que salvar esses vetores no disco. Então alguns detalhes importantes aqui é que você vai renderizar esses vetores no disco e tem que ser no formato XR, obrigatoriamente. Então atenção no formato do nome. Ah, você tem que colocar aqui. Eu vou chamar esse arquivo aqui de Vector. Vou colocar aqui também no nome dele a qualidade, 0.3. A qualidade ali embaixo está 0.3. Então estou usando o underscore aqui. E daí essa parte que é mais importante. Você tem que fazer, então, demonstrar que isso aqui é uma sequência de imagens. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, quatro símbolos numéricos para indicar que isso aqui vai ser um contador de frames. A minha comp vai do 2.2.5 ou 2.7.5, então eu vou colocar aqui 0.2.2.5, 0.2.2.6 e 5 por diante. E XR. Então é isso que importa. Tem que ser o formato XR. Aonde você vai salvar no disco é... Vai até o teu critério. Então eu vou colocar o diretório aqui que eu vou salvar o meu nome do arquivo. Você vê que não tem muitos parâmetros, né? Você seta aqui o nível de detalhe E qual que é o frame range que você quer renderizar. Então eu vou usar aqui 2.2.5, 2.7.5 para o meu projeto. E o nível de detalhe é o 3. O atributo vector detail vai determinar a qualidade dos vetores de movimento que serão gerados. O valor padrão é 0.3, que é um valor recomendado para cenas que não tem muito movimento ou que você não precisa de muita precisão. Se você precisar de maior precisão, se você aumentar aqui, você pode ir até um valor máximo. Porém, quanto maior o valor, mais lento fica esse render aqui. Você vai ver que fica bem lento. Então você não pode ir muito longe aqui sem testar valores menores, porque você vai perder muito tempo. Então eu vou colocar aqui 0.3 para fazer esse teste. E vou mandar renderizar. Então aqui, agora tem que deixar ele pensar aqui um pouco, fazer o cálculo. Então voltei aqui, levou mais ou menos uns 2 minutos e meio para renderizar esses 50 frames. Então é agora, o que a gente tem aqui de resultado disso? Se você visualizar o teu nó de smart vector, você está vendo aqui que ele não tem nada no RGB. Porém agora a gente tem um canal aqui, um layer chamado smart vector. E dentro desse layer aqui, a gente tem os vetores. Não adianta muito você querer interpretar o que tem dentro desse canal, porque é o resultado do movimento dos pixels. Então ele vai aparecer umas cores aqui, às vezes azul, às vezes verde, às vezes amarelo, enfim. Dá para você ver um pouco da forma ali do que está acontecendo na cena. Mas normalmente ele gera um resultado que vai além da nossa compreensão visual, podemos assim dizer. Então com o smart vector renderizado, agora você pode criar aqui o segundo nó, que é o nó que a gente precisa, para criar as manipulações usando esses vetores aí. Então a gente vai usar aqui o vector distort. Então o vector distort tem dois inputs. A gente usa o source na imagem, que a gente quer trabalhar. E o smart vector você tem que ligar aqui no input, que tem esse layer smart vector. Então eu vou ligar aqui no meu modo smart vector. Vou voltar aqui para o RGB, para poder visualizar. E vou visualizar esse nó aqui. Aqui agora o que a gente pode fazer é basicamente, usando o nó de vector distort, fazer match move, ou fazer estabilizações. Assim como a gente tem no nó de tracker lá, a gente pode vir aqui e criar uma estabilização, ou um match move. O princípio é mais ou menos o mesmo. Então você vai escolher um frame de referência. Vou criar um nó de rotopaint. Vou colocar ele aqui. E vou fazer uma aplicação aqui, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Vou fazer uma pintura aqui, vamos visualizar. Vou fazer aqui uma pintura básica. Vou desconectar isso aqui. E o resultado disso aqui, eu vou colocar por cima da imagem original. Então isso aqui vai entrar assim. Isso aqui vai entrar em cima da imagem original. Vou só dar uma arrumada no layout aqui. Então, agora eu estou saindo só com esse rotopaint aqui. Veja o que acontece quando eu visualizo o vector distort. Vou segurar aqui todos os brushes para durar todo o timeline. E quando eu vou passando aqui e visualizando o vector distort, você vai ver que ele vai deformando aquela pintura de acordo com o movimento que ele interpretou ali da cena. E isso eu coloco em cima da imagem original. E se a gente der um play aqui, você vai ver que ele é como se fizesse um tracking automático para você. Então, vou fazer um aqui bem na boca. Vou vir aqui no frame de referência, 230. Vou fazer uma pintura aqui no lábio. Vamos ver como é que vai ficar esse movimento. Lembrando que eu estou pintando aqui só o rotopaint. Eu não estou pintando a imagem original. Vou dar um play aqui, visualizando o resultado final. Nada mal para um processo automatizado. Obviamente que dependendo do movimento, do grão que você tem na cena, enfim, de cena a cena, o resultado vai variar. Então, o que você tem que trabalhar aqui, como você não tem muito como editar esses vetores depois que eles estão prontos, a única coisa que você pode manipular aqui é o detalhe. Então, digamos que você fez uma pintura aqui no lábio e ela não está seguindo exatamente, o que você vai ter que fazer? Talvez você tenha que aumentar a qualidade aqui do vetor. Então, você vai mudar lá para 0.5, vai renderizar de novo e vai ver se ele vai melhorar. Pessoalmente, eu tenho trabalhado da seguinte maneira. Eu crio um vetor 0.3, salvo no disco, experimento. Aí, depois eu mudo o nome aqui e crio um vetor com a qualidade 0.5, renderizo. Então, eu vou guardando as versões diferentes e se eu vejo que o resultado 0.5 ficou melhor, eu posso deletar o 0.3. Se eu quiser voltar atrás, eu estou com o 0.3, salvo no disco. Então, você pode ter essa flexibilidade de gerar vários tipos de qualidades e vetores e salvar em sequências diferentes. Tanto porque demora muito para renderizar, né? Então, é ideal você não jogar fora automaticamente ou salvar em cima enquanto está experimentando. Vou fazer uma versão 0.6, por exemplo, aqui, só para a gente poder comparar. Eu vou renderizar, então. Você viu que eu mudei o nome do arquivo aqui? Ele já deu um erro, porque ainda não tem nenhum arquivo salvo no disco. Então, vou mandar renderizar e volto quando estiver pronto. Então, ele terminou de renderizar aqui. Levou mais ou menos o dobro, um pouco mais do tempo da qualidade anterior. Vamos ver aqui o resultado. Às vezes acontece de você tentar ver o resultado aqui, quando você muda, renderiza de novo e ele meio que se perde, dá uns erros, tá? Então, na verdade, o Smart Vector é só um caminho aqui para você salvar no disco. Você pode trazer essa sequência DXR aqui para o Nuke e descartar o nodo Smart Vector totalmente se você não quiser usá-lo ou se ele estiver dando erro. Então, eu vou pegar essa pasta aqui que tem os dois vetores que eu renderizei e vou trazer aqui para dentro do Nuke. Você vai ver aqui que ele vai trazer as duas sequências DXR. Essa aqui é 0.6 e essa aqui é 0.3, a qualidade. E aí você pode trocar aqui. Você vai precisar usar o nodo Smart Vector obrigatoriamente. Então, eu posso colocar aqui dessa maneira. ele vai usar porque no EXR ele vai ter aqui o vetor, ó. Tá lá o vetor salvo dentro do EXR. E aqui, então, vamos comparar a qualidade aqui do 0.6 com 0.3, principalmente na boca aqui. Vamos ver a diferença. Comparar aqui, ó. Você viu que eu tentei mudar de um vetor para o outro. Ele meio que perdeu, sumiu. Aí apareceu de novo. Então, tem alguma coisa aqui que não está 100% ainda no Nuke 10. As versões, como a gente pode dizer, V1, V2. Eu estou aqui usando a 10.0, V2. Quando saem as obras das versões, é sempre bom ir com cuidado, né? Porque nem sempre está funcionando tudo muito bem. Pode ser um problema de cache também. Vou limpar meu cache de disco aqui antes de continuar. Aparentemente, limpando o cache de disco, ele resolveu aqui. Deixa eu limpar o cache de playback também. 0.3. 0.6. Não deu muita diferença. A diferença é bem sutil. Então, depende muito da tua cena. Ele vai ter lugares aqui, obviamente, em que ele não vai conseguir se ter um bom comportamento. Por exemplo, eu acho que a região do olho aqui, por ter muito movimento, é bem provável que ele não consiga saber muito bem o que está acontecendo dentro do olho. Vamos fazer um teste aqui. Eu vim no frame de referência, vou pintar aqui o olho, ele pisca, não acompanha. Então, você vê que ele funciona de uma certa forma para áreas mais genéricas, áreas mais fáceis, onde não tem muitos elementos passando um na frente do outro, mas o movimento de rotação da face que ele pega bem, se for pensar, ou mesmo a deformação aqui, ele consegue pegar até de uma certa forma, de uma forma interessante. Funciona bem a deformação. Então, só tem que cuidar aí com áreas muito complexas, não vai funcionar bem. Então, dicas para trabalhar aqui com o Vector Distort. Primeiro, você usar um elemento, sempre que você distorcer um elemento, você distorcê-lo usando alfa. O Vector Distort não tem muitos atributos, mas é importante você sempre usar um elemento com alfa aqui para que ele só faça a distorção na região que tem o alfa. Então, você usa aqui o Mask Channel, você marca aqui para ele usar, dizer, use o alfa. E daí, ele vai usar o canal alfa do que está entrando aqui no source e ele vai ser bem mais rápido de renderizar. Então, vou fazer um exemplo diferente aqui. eu vou pegar a imagem original eu vou fazer uma pintura aqui para valer mesmo. Fazer aqui um... Digamos que eu quero remover aqui esse problema na testa dele. Então, vou vir aqui no frame de referência que eu estou usando, 230 e vou fazer uma pintura aqui. Vamos ver se eu consigo... me empalhar. Então, apaguei aquele problema ali na testa. Agora, eu quero substituir apenas essa região, né? Então, logo depois da sequência, vou colocar um outro nó aqui só para gerar um alfa naquela região específica. Vou isolar ela aqui. Vou mandar ele substituir o alfa que está vindo pelo alfa que eu gerei. Então, está aqui meu novo alfa. E vou entrar aqui no vector distort. Então, o que ele está efetivamente deformando é isso aqui. Vamos clicar no blur aqui, né? No alfa e tal. E vamos pré-multiplicar. Então, está aqui um alfa borrado, pré-multiplicado, entrando no vector distort. E aí, você manda ele usar o Mask Channel, o canal alfa. E quando você fizer o preview, isso vai ficar bem mais rápido de renderizar do que se você não usar o canal alfa. E o outro atributo importante aqui é o frame distance. Então, o frame distance vai determinar cada quantos frames ele vai fazer a distorção baseada no frame de referência. Então, o que ele diz aqui na orientação é o seguinte. Se a tua cena tem bastante movimento, você deve setar um valor pequeno, tipo zero. Porque ele vai fazer a interpolação a cada... Na verdade, esse frame distance é um expoente do número 2. Então, é o 2 elevado ao expoente do frame distance. Então, 2 elevado a zero é igual a 1. Ou seja, ele vai fazer a deformação a cada um frame. Se você colocar 1, ele vai fazer a deformação a cada dois frames. Se você colocar 2, ele vai fazer a deformação a cada quatro frames. Ele mostra aqui a quantidade. Então, se você colocar 6, por exemplo, ele faz a deformação a cada 64 frames. Então, ele muda a forma com que ele interpola a deformação e aí você tem resultados diferentes. Então, ele recomenda para cenas de maior movimento valores menores e para cenas que não têm muito movimento valores maiores. Dependendo do que você for fazer, você vai ter que mudar o frame de referência para a região de interesse por exemplo, esse tipo de distorção aqui que inviabiliza, às vezes, o uso do Vector Paint em regiões de muita distorção porque fica muito estranho. Ele começa um risco bem uniforme com as bordas bem e ele começa a esticar. Então, 245, por exemplo. Então, se eu quisesse fazer uma pintura aqui que talvez durasse, dependendo da situação aqui que você está fazendo, você tem que fazer com que ele interpole frames diferentes, escolher um frame ou fazer várias interpolações dependendo da região, fazer uma para o 230, deixar ele animar até onde ele vai bem, começa a deformar, cria um novo Vector Start, faz um novo frame de referência com a nova pintura e faz um mix entre os dois, faz um merge entre os dois para passar de um para o outro para poder ter um resultado interessante. Então, às vezes, o frame de referência que você escolhe faz toda a diferença. Esse aqui, no geral, me pareceu que funcionou melhor para a maioria da cena, para um bom pedaço, mas o começo e no fim ficando meio estranhos. Então, tudo vai depender da região e, enfim, da parte da cena que você está trabalhando e é muito provável que você vai ter que misturar técnicas. Ele sozinho não vai resolver tudo, mas você vai ter que usar vários Vector Distorts, um para cada região, às vezes, para resolver esse tipo de problema. Bom, então, essa foi a metodologia do Smart Vector e o Vector Distort. A gente usou aqui ele no modo Hold Frame, e com a saída do tipo Warped. Nós temos a outra saída do tipo ST Map que eu vou abordar no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir. E, se achou que valeu a pena, contribui lá no Patreon. Um abraço para todos. Tchau, 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 tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri